Fazendo um vídeo, tô meio Olha aí gente, eu tô aqui na casa do Léo Vim tirar a prova do crime Ele tá me mostrando aqui E tá aqui ó, pra vocês verem Tá vendo aí ó Tá aqui ó, a verdadeira dele aqui ó Verdade o que ele já tava falando pra gente no grupo Ó os peixes que nós peguemos Vendo aqui ó Aí dá de ver, eu vou encostar bem aqui pra vocês verem Bastante ó Presta atenção como tá cheio de verme demais ó Tá cheio, tá cheio ó Olha, os peixes Aqui ó Tá vendo aí ó, surubinho Piau Aqui ó Tá cheio, cheio de verme Verdadeira a história do homem, viu Aqui ó Ó o tanto, ó o tanto que tem aqui ó Verdade e verdadeira Pessoal, confirmado Gente, não é brincadeira não gente Negócio é sério Bora avisar os amigos aí Pra não tá Pegando peixe, pra não comer mais peixe Não comprar peixe Entendeu? Verdade e verdadeira isso aqui ó Verdade e verdadeira Essa aqui que tá Meu irmão, olha Ela saiu tudo branquinha ó Nossa senhora Muito, muito mesmo Olha aí ó Pra vocês verem aí ó Peixona aqui ó Olha aqui como é que tá na carne dela Mostra aí, mostra, mostra Olha aqui ó Como é que tá na carne Na carne dela aqui ó Na carne que o cara vê Presta bem atenção no vídeo aí Que vocês vê Olha aí ó Na carne, entra a carne aí ó Vou encostar bem pra vocês verem O bicho tá se mexendo Doido aí Pois é gente Aprovado aí ó Negócio é sério viu Cuidado aí vocês aí E